Olá amigos internautas, Tomás aí e meu pai para mais um vídeo para vocês, vou mostrar o cemitério aqui, tem umas tumbas bem antiga, do 1800, do ano de 1800, e vamos lá para o vídeo, né pai? Bora lá? Vamos lá então, um abraço a todos, não deixe de se inscrever no meu canal do YouTube, deixar um like lá e ajude, ajude a crescer o canal no YouTube aí, valeu, um abração, vamos lá! Pessoal, vamos dar uma visitada no cemitério aqui, vamos ver se encontramos uns tumbas bem antigos aí, né? Vamos lá pai? Vamos lá! Então temos aqui ó, um tumba de 1961, aqui mais um tumba que já não tem mais nem marca, ali ó, já vou lá pai, aqui ó! Bem antigo aqui ó, dá uma olhada aí, vamos ver, olha aí! Interessante isso aqui hein? 1869, 1869, nossa! Olha aí ó, túmulo de criança, aqui ó! 1868, é antigo aqui ó, muito antigo! Ó, meu pai tá lá, na parte nova lá, eu vou mostrar aqui, vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, vou mostrar que ela é lá em cima, vou subir lá, olhar aquela lá, vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui pra mim subir ali, olha aí ó, tem uma aqui que só tá o sinal aí ó, não tem mais nem, nem o lugar certo aí ó, Olha que interessante, antigamente eles faziam uns túmulos muito diferentes, agora eu quero ver esse aqui ó, isso aqui que me chamou a atenção ó, Olha o tipo que é esse aqui, 1843, 1824, é antigo, olha! Olha, que interessante hein? Aqui ó, 1850, 1852, dá uma olhada aí, 1870, nossa que antigo! E depois daqui eu vou ver um outro cemitério que me falaram que é... do contestado, eu acho que não, 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 do jesuíta, jesuíta, isso aí eu vou, hoje a tarde eu quero ver se eu vou lá, beleza pessoal? A parte antiga é essa aqui, pra lá é tudo novo, um grande abraço pra vocês aí, e até o próximo vídeo, e não deixa de se inscrever no canal do YouTube aí, me ajuda aí, tá bom? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo!